Música Oferecimento Varejão do Óleo, aqui você conhece e confia Essa galera está fazendo um sucesso danado, donos de um talento que tem chamado a atenção Quem passa pelas praças de patos com certeza já deve ter visto esses garotos brincando Em cima dessa plataforma de madeira sobre quatro rodinhas Com 19 anos de idade, a paixão do Lourenço é se aventurar nessas manobras radicais Com o skate já iniciante, a marca não é tão apropriada para o skate Mas que já dava para andar e assim ia Aí com isso eu já fui trocando as peças, já fui evoluindo, aprendendo manobras E nisso até hoje eu estou aqui andando de skate e fazendo o meu nome nos campeonatos e tudo aí Já são seis anos praticando skate nas praças de patos Ainda que de forma amadora Tempo suficiente para Lourenço chegar à final do estadual de skate em 2019 Isso foi em 2019, foi o último campeonato que teve aqui na Paraíba Aqui em Patos eu fiquei em segundo lugar, porque são três etapas o campeonato A primeira etapa foi aqui em Patos, fiquei em segundo lugar Em Campina Grande fiquei em quarto E em João Pessoa finalizei com o terceiro lugar Aí a soma dos meus pontos, que eu fui o único skatista que participou das três etapas Fiquei em primeiro lugar no ranking Lourenço não está sozinho Ao lado de uma galera ele vai acumulando novos amigos É o caso dos dois Gabriéis Amigos que inspirados no veterano se apaixonaram pelo esporte Faz cinco meses que estou começando a andar E eu comecei a andar assim porque eu gostei bastante do esporte quando eu vi E meus amigos me incentivaram muito Eu vejo os Lourenço e o Uri andando aí A gente quer andar também Quanto tempo você está praticando? Cinco meses Tem recebido apoio da família, dos pais, dos amigos? Sim, da minha mãe Enquanto isso, lá do outro lado do mundo, em Tóquio, as pistas já estão sendo preparadas Isso porque o skate é uma das duas novas modalidades olímpicas Que tem a missão de renovar os Jogos Olímpicos E atrair a audiência jovem para a competição O esporte entra em duas modalidades O parque e o street, que é esse que nós estamos vendo aqui Tanto masculino quanto feminino O skate é uma modalidade muito nova Porque como ele está sendo olímpico agora Aí já está sendo bem visto E tem gente que já é de idade, com 60 anos Eles andam num skate que é chamado longboard Que é o mais comprido Esse aqui é street, que é apropriado para fazer manobras E por aí vai E para começar, é isso mesmo Basta querer, ter vontade Buscar alguma loja específica na área do skate E comprar o seu E a prática vai levando à perfeição E vai aprendendo com o tempo E assim vai As dificuldades ainda são grandes Falta principalmente a estrutura adequada Para a prática esportiva Bom, a gente encara Tipo assim, em primeira vista É a inclinação dela Que ela não foi feita plana E tipo uma pista de skate adequada Ela tem que ser plana E não pode ter nenhum desnível assim Porque isso dificulta muito no skate Porque para descer é tranquilo Agora para subir exerce muito esforço E assim vai Aí tipo, em primeira vista A inclinação dela, né O nivelamento E a qualidade do material usado também Que isso aí afeta muito Porque o que você pode ver aqui Já está com alguns buracos já feitos E já foram restaurados Mas mesmo assim ainda permanece Formando novos buracos E assim, está acontecendo aí Mas eu acho que o mais difícil De se enfrentar, né Para mandar manobra É o currmão grandão aqui Que por enquanto é só ele Que foi a gente que colocou ele aí Porque a pista original Só tem o caixote aqui Que é só o destaco A fan box Que é aquela outra lá Com a rampinha E as rampas Que é a 45 Que está lá E o quarto Que está na outra proximidade Para garantir mais apoio E incentivos A turma do skate de patos Está se organizando Para em breve Através de uma associação Fortalecer o esporte na cidade O skate sertão Que eu estou aqui mostrando Que é o grupo da gente E futuramente a gente está Com o planejamento De formar a associação Da patoense Dele E com as metas ainda Atingir Um decreto Para a gente Os campeonatos que houverem aqui Do estadual A gente conseguir Participar do brasileiro Lá em São Paulo Que é O skate de todo lugar do Brasil Se junta E com isso Consequentemente Ouvendo esses campeonatos Em São Paulo Que é o brasileiro A gente tem a oportunidade De participar de fora Estados Unidos China E por aí vai Por enquanto Essa galera Vai praticando esporte E mostrando Que o importante mesmo É ser feliz E sonhar Com um mundo melhor Pós pandemia A pandemia da Covid-19 Pegou todos de surpresa E obrigou a gente A mudar muitas rotinas Para se adaptar A essa nova realidade Foi necessária Uma grande transformação Na educação E na Paraíba Nós fizemos o dever De casa direitinho Pesquisa da FGV Mostrou que a Paraíba Foi o estado Com o melhor desempenho No ensino remoto Na educação pública Do país Com uma nota Que foi mais que o dobro Da média nacional Governo do Estado Somos todos Paraíba